Você tá ligado que pra fazer o seu negócio voar, né? Você precisa ir vender online, certo? E eu sei que você acredita que criar um site pra vendas possa ser algo caro, complicado. É, na verdade até é, mas não aqui com o Pedido Digital, uma plataforma online que opera diferente de tudo o que você já viu por aí. Sem taxa de adesão, sem mensalidade, sem porcentagem nas vendas, muito fácil e simples de configurar, pessoal. Em questão de minutos, você já sai vendendo. É sério, minutos. E eu que não sou bobo nem nada, né? Já fiz a loja do canal também. Saiba mais sobre o Pedido Digital no link que eu deixo na descrição desse vídeo. E, meu irmão, bora ser dono do seu próprio negócio, meu. Bora vender, não demole não. Fala, fiotes! Eu não sou o Kaleu e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Games. Tudo bem com vocês? Comigo aqui tá tudo ótimo. Hoje iremos conversar sobre a história de um assassino muito importante pra irmandade otomana, que é o Ishak Pasha. Então, se você curtiu o vídeo, não esqueça do seu like, se inscreva pra não perder nenhum conteúdo dessa saga que a gente tanto gosta. E não esqueçam de passar no meu verdadeiro canal, onde lá eu posto vídeo sobre a franquia Assassin's Creed. Se você tá perdido e não sabe por que eu invadi aqui o canal do Liu, é porque ele vai passar um tempinho fora e ele pediu pra eu gravar aqui um vídeo pra vocês, pra vocês não ficarem sem conteúdo, né? Porque ele não gosta de jeito nenhum deixar vocês sem conteúdo. Então eu aceitei e tô aqui vindo dar essa ajuda, beleza? Então tamo junto e bora conhecer o Ishak Pasha. Pessoal, o Ishak, ele não foi pouca coisa na sua vida não, tá? O cara foi um general otomano, grão-vizir, estadista e mentor dos assassinos otomanos. Pra quem não sabe, vizir, esse título, né, que eu falei, era um título dado aos altos funcionários do governo. E o Ishak era grão-vizir, ou seja, ele era conselheiro do sultão. E também era o responsável por fazer uma ligação entre o sultão e os seus ministros, ou seja, o cara era muito importante. Além de ser grão-vizir, ele também era general otomano, como eu já falei, que ele comandava o exército otomano. E por ser uma patente muito, muito alta mesmo, o Ishak recebeu o título de Pasha. E assim, ficou conhecido como Ishak Pasha. Então o cara era muito brabo. E como eu já havia dito isso antes, ao mesmo tempo que ele era tudo isso que eu expliquei pra vocês, ele também era mentor da Irmandade dos Assassinos Otomanos. Só que secretamente, tá? Ninguém sabia disso. Então agora já fica mais fácil de entender o porquê que esse cara foi o responsável por estabelecer a paz entre assassinos e otomanos durante o início do século XVI. O Ishak também foi o responsável, pelo incrível que pareça, por recrutar um homem chamado Yusuf Tazin, onde mais tarde se tornaria mestre assassino e recepcionaria Ezio em sua aventura até Constantinopla. Ou seja, a gente, né? Porque a gente tava controlando o Ezio, e esse personagem secundário é incrível. E ele não só recrutou esse incrível personagem que é o Yusuf Tazin, como também o Murat Pim. Ele não chamou esse Murat pra ser da Ordem dos Assassinos. Na verdade, ele recrutou ele pra ser da sua Guarda Oficial Otomana, já que ele era general, ele precisava de uma Guarda Oficial. E esse Murat foi um dos escolhidos por ele. Era um cara que ele confiava muito. Em 1476, o Ishak participou de uma repressão militar a uma revolta húngora e derrotou o líder dessa revolta. Cara, o líder dessa revolta era um homem chamado Vlad Tepes, que pra quem não sabe, na nossa vida real, foi esse cara aí que inspirou aquelas histórias sobre Dráculas, vampiros. Inclusive, até achavam que ele era um vampiro. E além dessa fama muito estranha que o Vlad tinha, ele também governou a região da Valáquia e serviu os Templários defendendo essa região dos Otomanos e servindo aos interesses da sua Ordem Templária. Agora ficou muito mais simples de entender porque que o Ishak se interessou tanto em derrotar esse cara, né? Porque secretamente ele era o Templar. Durante essa luta, nessa repressão militar a uma revolta húngora, o Ishak acabou conseguindo capturar o Vlad Tepes, que pouco tempo depois de ser capturado, teve a sua cabeça arrancada e levada pra Constantinopla junto com a espada de Vlad, como um troféu pra mostrar que eles venceram realmente esse conflito. Então o Ishak capturou o Vlad, depois arrancaram a cabeça dele, levaram tanta cabeça quanto a espada dele pra uma prisão e guardaram dentro de um baú, só pra mostrar que os caras eram melhores do que eles. Depois de toda essa esculamação e depois de tanta morte, guerra e tudo mais, duas décadas depois, o Ishak convocou seus assassinos de maior confiança, né? O Yusuf, que era o cara que já falei pra vocês que ele é incrível, e agora o Murat Bin. Lembram dele? O Janizer, o cara que era da confiança, da guarda pessoal dele e tudo mais. Pronto. O Ishak confiava tanto nesse cara que decidiu chamá-lo pra Ordem dos Assassinos, porque achou que ele tinha uma mentalidade muito assassina. Não, vou chamar esse cara pra minha ordem e chamou. Pronto. Nessa época aí, o Ishak convocou tanto o Yusuf quanto o Murat pra interceptar uma reunião de templários bizantinos que estava acontecendo ali, pra eles tentarem recuperar um livro chamado Cruzada Secreta, que se tratava de um diário de Nicolopolo que continha a localização das chaves de Maziaf. Infelizmente, né, como você já deve imaginar, o plano deu completamente errado, porque os templários já sabiam que os assassinos iam tentar interceptar essa reunião. O livro já estava em outro lugar quando os assassinos chegaram lá. O plano deu todo errado e eles não conseguiram de jeito nenhum recuperar esse livro. E depois de algum tempo, depois dessa missão fracassada, o Ishak veio a falecer. E depois de morto, já em 1511, o sultão confiou a sua armadura lendária, né, porque o Ishak tinha aquela armadura bonitona dele. Ele confiou essa armadura lendária a um dos homens de maior confiança do Ishak, que é o Murat Pink, que eu já falei pra vocês, que era da guarda pessoal dele. Só que o Murat decidiu pegar a armadura do Ishak e não usar, não equipar, e sim preservá-la. Ele foi até o local onde o seu mentor estava enterrado, que era embaixo da Hangria Sophia, que era um monumento lá de Constantinopla, e ele guardou a sua armadura exatamente no mesmo túmulo do Ishak. Ou seja, Ishak é um verdadeiro amigo, né, o cara morreu junto com a sua armadura lendária. Que, alguns anos depois, foi visitado pelo mentor Ezio Auditore, que coletou todas as páginas da biografia de Ishak, que conheceu a sua história e visitou o túmulo dele, né. E lá, o Ezio coletou a sua armadura, e aí, a gente conseguiu. Essa armadura bonitona que vocês estão vendo aí. Então, isso é basicamente tudo que nós sabemos sobre o Ishak Pasha, o general otomano, estadista, grande vizir e mentor dos assassinos, que garantiu a paz, tanto com os assassinos, quanto com os otomanos, e matou o templário Vlad o Impalador. O cara é muito brabo. Agora, vocês lembram que eu tinha dito que ele cortou a cabeça do Vlad fora e trouxe como troféu pra Constantinopla junto com a sua espada? Pronto. Em uma das missões do Assassin's Creed Revelations, o Ezio vai até essa mesma prisão, encontra esse mesmo baú e pega a espada do Vlad o Impalador. Só que o curioso não é nem a espada, que é muito bonita, e sim o crânio que a gente consegue ver em um frame e um pixelzinho quando o Ezio vai fechar o baú. Se a gente prestar muita atenção nesse crânio, a gente vai ver duas presas, como se fossem realmente duas presas caninas, duas presas de vampiro, o que alimenta ainda mais as lendas ou mitos de que ele era um vampiro que o pessoal tanto contava, né? E vocês também lembram da missão fracassada que eu acabei de falar do Ishek, onde ele reuniu os seus assassinos de confiança pra pegar o livro Cruzado Secreto? Então, eles não conseguiram pegar o livro, a missão realmente fracassou. Porém, um assassino conseguiu recuperar esse livro, que foi o Ezio Auditore lá no Assassin's Creed Revelations. É incrível como o Ezio conseguiu pegar a espada do Vlad, a armadura do Ishek e conseguiu recuperar o livro que o Ishek não conseguiu. Eu acho muito da hora como essas duas histórias se conectam. Então é isso, pessoal. Essa foi a incrível história do Ishek baixo em suas conexões com o Ezio Auditore. Se vocês curtiram o vídeo, não esqueçam de passar lá no meu canal que eu só falo de Assassin's Creed. 100% dos meus vídeos são sobre Assassin's Creed. Então, se você gostou dessa saga, passa lá pra dar uma prestigiada. Foi um prazer ser convidado aqui pelo Leo pra não deixar vocês sem conteúdo, né? Fazer aqui uma pequena invasão ao canal dele. E não esqueçam de se inscrever no canal caso você goste de Assassin's Creed e comentar o que vocês acharam do conteúdo do vídeo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço, tamo junto e... Falou, pessoal! Tchau! Tchau! Tchau, tchau!